A gente está no saprício, cada psicológico está interferindo, pode interferir alguma coisa no esporte? Pressão o tempo todo, tem que ganhar, tem que ganhar, isso é bom ou é o saprício? Claro, é ruim do lado aleativo, mas tem algum lado positivo nisso? Não, eu acho que desde quando nós chegamos aqui no início do ano a pressão está muito grande, né? Devido ao torcedor querer tanto esse hexa, então nós estamos jogando sempre sob pressão. Eu acho que agora é um momento bom, né, que a gente conseguiu entrar entre os quadros, querendo ou não a pressão atrapalhar um pouco, mas eu acho que o grande jogador está acostumado a conviver com as pressões, né? Então eu acho que agora é ter tranquilidade, nós conseguimos nosso objetivo de entrar entre os quadros, agora é manter a mesma pegada aí para que a gente possa chegar nesse padrão do lado final aí muito forte. Santa Cruz tem um desafio contra São Paulo no meio de semana, o esporte é uma semana toda de trabalho. É uma vantagem no esporte? Acho que sim, querendo ou não, num jogo como esse é um desgaste físico muito grande. E com certeza eles vão querer avançar nessa conta do Brasil. Então eu tento tirar proveito disso, trabalhar bem a semana aí para que a gente possa entrar lindo e forte aí, para enfrentar o superfírito aí, se Deus quiser sair com um bom resultado.